O Paulo Figueiredo e os bolsonaristas estão postando nas redes sociais uma carta que um congressista americano mandou para o Xandão. Primeiro eles mentem dizendo que foi o Congresso americano. Não, não foi o Congresso americano, foi um deputado americano. Esse deputado não é o Congresso. O Congresso tem republicanos e democratas. E essa carta deles não tem valor nenhum. O Xandão não é nem obrigado a responder. Porque os Estados Unidos não tem ingerência sobre as leis do Brasil e sobre o que acontece no Brasil. Nós temos a nossa soberania. E é até patético, né? Eles que se dizem patriotas, querendo que um país estrangeiro interfira nas decisões do nosso próprio país, ignorando a nossa soberania. O Paulo Figueiredo chegou a falar em sanções. Olha como ele é patriota. Ele quer sanções ao Brasil só porque o Lula quer o presidente. Você vê como o cara é. E agora muito me surpreende as pessoas acreditarem nisso, sabe? Achando que isso aí vai dar em alguma coisa, acontecer algo. Isso aí não tem valor jurídico legal nenhum, pessoal. Não vai acontecer absolutamente nada. E o que mais me surpreende é o Deltan Delayol, né? O cara do Ministério Público Federal. E ele posta essa cartinha no Twitter dele como se fosse uma coisa, um grande acontecimento. Só mostra que ele sempre foi um grande ignorante em leis. Toda aquela operação na Lava Jato era só um projeto político que ele e o Moro tinham.